Viajado do Instante Por ter derramado o seu sangue Naquela cruz que era minha Ele fez isso pra salvar nossas vidas Não há nada que o mundo possa fazer Para se comparar a esse Deus que é guerreiro Poderoso e verdadeiro Por isso eu sempre servirei A esse Deus que é um grande rei Ao leão da tribo de Judá Magnífico Jeová Do Viajado do Instante Por seu cuidado constante Por nos livrar do perigo Da malícia do nosso inimigo Por suas mãos nos proteger Da Babilônia que quer nos abater Do sistema que quer nos parar Mas nossa força vem de Jeová Lyon 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 Pisayo Lyon 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 Pisayo mount L caiac Louve a Ti a todo instante, sempre glorifique o seu nome, por toda sua justiça, por cuidar de sua família. Louve a Ti a todo instante, por ter derramado o seu sangue, naquela cruz que era minha, ele fez isso pra salvar nossas vidas. Não há nada que o mundo possa fazer para se comparar a esse Deus que é guerreiro, poderoso e verdadeiro, pois eu sempre servirei a esse Deus que é um grande rei. Louve a Ti a todo instante, por seu cuidado constante, por nos livrar do perigo, da malícia do nosso inimigo. Por suas mãos nos proteger, na Babilônia que quer nos abater, no sistema que quer nos parar, mas nossa força vem de Jeová. Lion, Lion, Lion of Zion Lion, Lion, Lion of Zion King of Kings, Yeshua Aquele que exigida no trono da graça Honra, glória, loucura, tja, ouve a Jesus em suas mães Jô Ooooooooh! Ooooooooh!